Troféu enterrada. Galera, eu sugiro que vocês façam isso depois que der o próximo checkpoint aí para vocês não perderem o avanço. Muito bem, vocês vão vir aqui na parte central da favela, você vai ver a bola de basquete e você vai empurrar ela aqui. Vai bem de levinho para você não errar. Feito isso, você consegue aí o troféu enterrada. E é isso aí, eu espero que a dica tenha ajudado. Se sim, deixe seu gostei e a sua inscrição aqui no canal. Estou trazendo novas dicas aqui desse jogo, fica ligado, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.